Certo, vamos com os melhores momentos de Racing e Corinthians, o jogo lá de Avedianeda que terminou com a vitória do Racing 2x1, a gente mostra pra vocês os lances, vocês vão ver aí que o Corinthians, primeira festa em Avedianeda, assim como houve ontem, linda, 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 olha, o argentino a gente tem que tirar o chapéu, fazer festa com o argentino. O primeiro lance do jogo, o Yuri quase chega, é o tipo de lance que não conta a finalização, mas é uma situação clara de gol, eu chamo de situação de gol, e aí o gol, o goleiro saiu ali onde não precisava, uma tabela, o passo de calcanhar, uma solução que ele arrumou, a bola estava até um pouco distante do corpo, mas mesmo assim o Memphis consegue dar o calcanhar, ele conseguiu reprogramar pra fazer isso, e a finalização, o goleiro de canhota do Yuri, no único lugar que a bola passaria, olha a bola do Yuri, se rola pro lado, o Yuri fazia sem goleiro, acho que o Garro não viu, ele nem olhou, aí uma falta, veja que o Racing não havia chegado ao gol do Corinthians. Pra mim foram 30 minutos que o Corinthians ficou confortável até no jogo. E o Corinthians ainda vai ter mais uma chance daqui a pouco, depois do gol do Racing, aí o pênalti, pênalti claro, né, Martínez, que nem precisava do carrinho. Era um braço de apoio, mas conforme o corpo deslizou, o braço foi abrindo, o braço ficou muito aberto, aparecendo o braço do Dalsin, do Street Fighter, foi esticando. Exatamente, aí o Quinteiro, com a qualidade que ele é peculiar, né, bateu e batou o jogo. Aí é o lance, né, uma batida rápida, o Félix e o André Ramalho estão no mesmo jogador, e nem um deles divide, né. Não deu tempo deles se reestruturarem ali, né. E aí é o Bidu que vem dar o carrinho aqui, pra tentar impedir o gol do Quinteiro, e ele acaba fazendo o gol. E aí a bola metida pelo Garro, né, bola abrindo. Ficou um pouquinho mais longa, né, você vê que o goleiro foi bem. Aí o Iuri tentou limpar o goleiro, o goleiro evitou o gol. E aí no segundo tempo tem posto de Corinthians, né. No segundo tempo não acontece nada, praticamente, vai em um dos lados, né. Tem o lance do Bidu, que é uma boa jogada. Melhores chances do Corinthians, né, que foi no primeiro tempo, é óbvio, e aí não aproveitou, depois o jogo foi se aconchegando. É, o segundo tempo ficou... Olha o Quinteiro. E é uma bola metida, espetáculo, espetáculo. O Quinteiro sempre teve muita categoria, né. A questão é física, né. É, a questão é que ele era meio gordinho, né. Olha o lance do Bidu. É, e mesmo assim ele... Ele vai fazer a tabela com o Iuri. Isso, a tabela com o Iuri, ele bate, né, a bola ficou um pouco... Correu um pouquinho, ele teve que chutar dando carrinho. Acelerar o movimento ali, bateu, mas foi o único lance do Corinthians no segundo tempo. O Corinthians piorou. O lance de velho é o perigo, né. O Corinthians vai chegar e vai ser aproximada a área. A ideia, ó, mais distante, as jogadas, você termina sempre em cruzamentos, né. O cruzamento sem nenhum perigo, né. Está no fim do jogo. E aí o Rastro já vai fazendo o tempo passar para garantir o resultado. E essa desclassificação na Sul-Americana, né, o ano que vem do Corinthians, por enquanto, não tem Copa do Brasil, né. O Corinthians não terá a Copa do Brasil. O Corinthians jogará o ano que vem apenas o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. É. E agora... O calendário não será o problema. Talvez chegue a Sul-Americana, se conseguir escapar do rebaixamento e alcançar o posto do Sul-Americano. Mas mesmo exemplo, se for campeão paulista, o paulista não dá vaga para a Copa do ano? Do ano seguinte. É da Copa do Brasil do ano seguinte. Mas vai ter tempo mesmo. Então tem tempo, porque o Campeonato Paulista do Corinthians esse ano também foi muito ruim. Então o Corinthians não se garantiu na Copa do Brasil de 2015. Uma nova pegadinha que foi criada para fortalecer politicamente as federações e os preparados estaduais, impedindo que os times retirem jogadores titulares durante tanto... Antigamente era pelo ranking de clubes, o que praticamente garantia os grandes já presentes na Copa do Brasil. Agora se colocou através dos estaduais justamente para ter essa amarra política. Deixa eu fazer uma menção aqui. O Sérgio Rangel, que é assessor de comunicação da CBF, está assistindo o programa. Eu falei aqui que a CBF deve ter comemorado a eliminação do Corinthians, porque é por causa do calendário. Se não ajeita o calendário, Sérgio Rangel, se não ajeita o calendário. É uma figura de linguagem. É claro que a CBF não está torcendo contra os clubes brasileiros. Mas o calendário está tão apertado, sem datas, que a CBF... É a única solução do calendário para os brasileiros serem eliminados. Então, ninguém está torcendo para time nenhum brasileiro ser eliminado, mas é que o calendário ruim do futebol brasileiro impõe essas bizarrices, né? Enfim, valeu Sérgio, um abraço para você e obrigado pela audiência. Intervalo aqui no Troca de Passes. Já já voltamos com a sequência do programa. É rápido intervalo, voltamos já. Tchau, tchau.